Do livro Poemas Escolhidos, de Sofia de Mello Brenner-Andersen, Por quê? Porque os outros se mascaram, mas tu não. Porque os outros usam a virtude para comprar o que não tem perdão. Porque os outros têm medo, mas tu não. Porque os outros são os túmulos caiados onde germina calada a podridão. Porque os outros se calam, mas tu não. Porque os outros se compram e se vendem, e os seus gestos dão sempre dividendo. Porque os outros são hábeis, mas tu não. Porque os outros vão à sombra dos abrigos, e tu vais de mãos dadas com os perigos. Porque os outros calculam, mas tu não. Não, não, não. Porque os outros outros sejam os perigos. Porque os outros sejam os perigos. Por que os outros sejam as perigos.